Olá a todos, estamos aqui para uma videoaula sobre um dos conteúdos da disciplina Propostas Metodológicas 2 e que é um conteúdo que é muito importante para a vida profissional e acadêmica de vocês, alunos, desse curso de Artes Visuais Licenciatura em AD. Nós vamos falar um pouco e contextualizar primeiro sobre o currículo básico da Escola Estadual do Espírito Santo. Então, inicialmente eu vou dar um breve histórico de como ele foi pensado, por quem ele foi pensado, como que ocorreu a própria proposta e planejamento desse currículo, para depois nós nos determos mais na própria constituição desse currículo e de sua proposta para a Escola Estadual. Bem, vários assessores haviam sido chamados para trabalhar junto à Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo na elaboração desse documento. Quando eu fui chamada especificamente para tratar com a área de artes, um primeiro movimento que foi feito foi tentar compreender o como que os profissionais da educação vinham trabalhando em termos de planejamento didáticos, pedagógicos, com os conteúdos de arte, quais eram os objetivos de suas aulas previstas nesses planejamentos. Nesse encontro, estávamos todos ali, vizinho ao Palácio Anchieta, numa escola estadual antiga que fica ali, quem já vê a Vitória conhece. E nessa escola, nós tínhamos mais ou menos, no nosso grupo, de 80 a 90, entre professores, técnicos e pedagogos. A primeira questão que foi feita foi um encontro de um dia inteiro, e a primeira questão que foi feita foi que lembrassem desses planejamentos e quais eram os conteúdos e os objetivos que eram trabalhados nesses planejamentos naquele ano em curso. Esse encontro, eu me lembro bem, que ele foi no segundo semestre. A partir, então, desses dados que foram obtidos ali nesse encontro, e no mesmo momento desse encontro, nós fizemos já um primeiro mapeamento de quais conteúdos e quais objetivos eram esses. Foi possível, então, que a gente conhecesse que havia dentro desse grupo representativo de várias regiões do Estado do Espírito Santo uma mesma demanda de formação para os seus alunos, que atendiam ao que nós podemos chamar, e que vai ser chamado depois também no currículo, de dois grandes eixos de aprendizagem. Um eixo que se compreende dentro da área da história da arte, e outro eixo que é chamado pela maioria das atividades artísticas que poderia ser compreendido melhor como a ênfase em processos de criação. A partir daí, nós percebemos que, e com todo o grupo também, que nós tínhamos que modificar essa prática, que era necessário modificar essa prática, porque nem o profissional, nem o aluno poderia, como profissional e formador de arte, dar ênfase a somente esses dois eixos de aprendizagem, e não aos demais. Então, foi por isso que o estudo de um referencial bibliográfico amplo, proposto para aqueles que foram designados pela Secretaria do Estado de Educação, como professores referências e também técnicos referências, profissionais também das superintendências, se juntassem, a partir de um planejamento e uma temporalidade, que abrangeu ainda um ano e meio de encontros, com o objetivo e com a meta de construirmos juntos o que foi lançado em 2009, que é esse currículo básico da escola estadual. Então, cada escola do Estado recebeu, dentro de uma pasta muito mais bonita do que o que eu mostro aqui para vocês, tem mais os outros volumes, eu só trouxe os volumes em que nossa área está inserida, que é o de linguagens e códigos. Mas, aqui nós temos, então, um desses livros destinados à primeira fase do ensino fundamental, aos anos finais do fundamental e ao ensino médio. Em cada livro desse, existe, e também nos demais que compõem essa maleta, que foi entregue a cada escola do Estado do Espírito Santo, a partir de 2009, existe uma estrutura comum para organizar esse documento, esse currículo. E é um pouco dessa estrutura comum que eu vou tratar, que eu vou apresentar para vocês, recorrendo ao auxílio de um slideshow. Então, vocês vão me ver, e vão ver ao mesmo tempo o slideshow. Pode ser? Tá bom. Bem, como eu expliquei, todas as disciplinas ficam inseridas em uma grande área, a nossa grande área, ela é de linguagens e códigos, junto conosco está língua portuguesa, além da língua portuguesa, está educação física e nós, artes. Então, somos três disciplinas que nos reunimos aqui. Existem, em cada livreto desse, que vocês poderão buscar, quem já é professor, buscar dentro da escola que dá aula, esses volumes, e quem não é professor, pode ter acesso, através do link da própria CEDUR. No caso da disciplina, nós disponibilizamos esse link, no ambiente virtual da disciplina. Então, ele é de fácil acesso, a qualquer um que queira interagir, e conhecer esse material. Então, vamos explicar, de uma maneira geral, a estrutura que ele se encontra formatado. Primeira questão que se apresenta, é a própria explicação de qual é a concepção diária. Qual é a concepção diária, ou seja, como nós entendemos as artes inseridas dentro dessa área de linguagens e códigos. Também, dentro dessa primeira parte, está um pouco de um texto argumentativo sobre a contribuição da disciplina artes para a formação humana. E, após essa etapa, vem os objetivos, a metodologia, e depois também os eixos ficam organizados nas disciplinas, de primeiro ao nono ano, e depois no ensino médio, em cada ano escolar. Então, só para vocês terem uma ideia, vem em quadros. Pudei aproximar agora um pouco isso aqui. Depois a gente volta a ele. Isso. Vem nesses quadros. Então, nesses quadros, sempre vai aparecer as competências, as habilidades, os tópicos, ou seja, quando nós trabalhamos com uma criança do ensino infantil, nós queremos, no fundamental, primeira etapa, nós queremos que, ao final, na quinta série, ela consiga o quê? O que nós almejamos? Que tipo de ensino, que tipo de competência, que tipo de habilidade que nós almejamos que essa criança tenha a partir desse conhecimento, dessa relação que ela vai travar, que ela vai conhecer a partir do ensino da arte. Então, vamos voltar de novo ali para a concepção diária. Então, a primeira questão que é muito importante é a compreensão de que a arte comunica e, portanto, ela é linguagem. Essa é uma concepção que fundamenta todo esse material, toda a proposta de estudo que é feita aqui. Por meio da linguagem, o homem pensa, conhece, se apropria e interfere sobre o mundo e o reorganiza e o reapresenta em símbolos e esses símbolos são a base dessa produção humana. Outro destaque é que a linguagem é mediação. Ela é mediação entre o homem e a realidade. Então, a partir dela é possível a reflexão, a crítica, a intervenção e torna possível a transformação do homem e do mundo em que ele vive. Portanto, a linguagem ela articula significados coletivos que são compartilhados socialmente. E ela cria também significados individuais para serem também compartilhados socialmente. Há um teórico que não é citado aqui nesse material, mas que eu sempre acabo lembrando do que ele fala, que é um professor da USP, o José Luiz Fiorin, que ele diz nós pensamos por meio da linguagem. Como é que nós pensamos? Como é que o nosso pensamento ocorre? É por meio da linguagem. E a arte, por ser linguagem, ela permite que a gente por meios plásticos, visuais, sonoros, cênicos, nós transformemos aquilo que é nosso pensamento em materialidades. Então, a partir daí é que ela vai articular esses significados. Bem, ela então contempla os saberes de cada uma das disciplinas de modo relacional e contextual. Portanto, os dados, as informações e as teorias não devem ser apresentadas, desconectadas de suas condições de produção, pois estas produções são sempre geradas social e historicamente. Então, queremos dizer com isso é que o tempo todo, se o homem é um ser de linguagem, se nós pensamos pela linguagem, se nós produzimos pela linguagem, essa produção está sempre conectada com outros modos de linguagem e outros modos de manifestação e de produção humana. Por isso que é tão difícil, às vezes, a própria concepção de um currículo por disciplinas, porque a gente já como se estivesse colocando em caixinhas esse pensamento que é aberto do homem, mas é um modo que a escola se organiza durante muitos anos, desde a sua criação, que é pegar o conhecimento e colocar em disciplinas, mas nós que somos formadores temos que compreender, e eu digo temos e devemos compreender que isso é um modo, é uma metodologia que a escola faz para poder dar conta de todo esse conhecimento, de todo esse pensamento linguageiro que o homem constrói, então é um modo de nos relacionarmos e de compreendermos e reportarmos esse mundo e colocarmos na escola nas disciplinas, tanto que há várias escolas que rompem essas barreiras das disciplinas, e é algo que vocês podem pesquisar depois em outros momentos dessa disciplina de propostas metodológicas ou outras disciplinas que vocês vão ter durante o curso. Bem, quais são os objetivos do currículo básico? Eles são propostos a partir de eixos. Qual o motivo deles serem propostos a partir dos eixos? Se considerarmos que a arte é produtora de saberes e estes atuam sobre a natureza e a cultura, ela se manifesta por uma enorme variabilidade sígnica. Então, são as produções materiais humanas, tais como as pinturas, as esculturas, as danças e tantas outras, que inserem esse homem na sociedade e na cultura. ao inserir esse homem na sociedade e na cultura, ela o faz a partir de inúmeras dimensões que nós aqui elegemos enquanto recorte construtor e constituidor desse currículo em quatro grandes eixos. Os eixos que compreendem os saberes sensíveis, estéticos, históricos e culturais, o das linguagens artísticas e seus diálogos, o da expressão e conteúdo e dos processos de criação. Vou explicar um pouco cada um separadamente, só para que a gente compreenda como que eles se encontram propostos aqui e de que modo e que interações eles propõem. Bem, os saberes sensíveis, estéticos, históricos e culturais. São saberes da arte narrados nas histórias da arte das diversas culturas, mas não somente na história da arte das diversas culturas. eles consideram também as várias dimensões estéticas e artísticas que as englobam. Então, com eles, nós vamos considerar também as culturas a partir dos estudos transdisciplinares, interculturais e multiculturais. e considerando tanto a arte como as culturas, nós vamos considerar os artistas e os seus contextos socioculturais e estéticos. Nós vamos considerar também as abordagens da arte a partir das próprias teorias propositivas que a arte possui e as filosofias que também a arte possui. A arte é uma disciplina que ela tem tanto tempo que ela constitui e ela possui teorias próprias e filosofias próprias. Então, é um estudo que também nos ajuda a compreender esses saberes que ela propõe e que constrói. Por outro lado, nós não podemos deixar de desconsiderar os bens culturais pertencentes ao patrimônio da humanidade, incluindo os materiais e os imateriais. Então, aqui nós vamos incluir as manifestações populares expressas nas danças, nos folguedos, na alimentação, nos costumes, entre outros. E vamos considerar também outros saberes que se apropriam desses saberes da arte e da cultura, como os saberes das mídias, que nós vamos tratar um pouco mais à frente. Bem, pensando que está sendo possível compreender até aqui, vamos passar por um outro eixo, o eixo das linguagens artísticas e seus diálogos. Ora, nós temos aqui, nesse eixo, as diversas linguagens artísticas, considerando desde as artes visuais, a música, o teatro e a dança, e considerando também as singularidades de suas produções e os diálogos estabelecidos entre elas e as demais manifestações artísticas e culturais, como as presentes nas diversas mídias, em seus diferentes suportes, como as produções gráficas, as revistas em geral, a história em quadrinho, os cartazes, entre outros. Vamos ter também aqui, enquanto linguagem artística e seus diálogos, as imagens em movimento. Então, podemos considerar também o cinema, o TV, a TV, as produções de curta metragem, as produções audiovisuais de maneira geral, em suportes variados, incluindo os suportes das novas tecnologias, como o do computador. E nele, a ampla possibilidade que se tem, não só em termos de produção, mas em termos de criação e de estudo também. Então, isso quer dizer, não que nós estejamos defendendo aqui um ensino de arte pautado na polivalência, mas o que nós defendemos aqui é que o homem inserido no mundo, ele está inserido como um produtor de linguagem e como um produtor que também, para compreender, interpretar e ler esse mundo, ele também é leitor das diversas linguagens com as quais ele interage. E, principalmente, se nós considerarmos a contemporaneidade e as manifestações artísticas na contemporaneidade, há muito nós saímos dos suportes fixos mais clássicos, tais como pintura, escultura, bidimensional, tridimensional, ou seja, há muito que a linguagem da arte contemporânea lhe incorpora, não só espacialidades e temporalidades outras, mas outras mídias também. Daí, nós encontrarmos com tantas manifestações que incorporam esse meio cultural que o homem vive, espacialidades outras em que ele vive atravessando e rompendo aquelas fronteiras tão fixas da arte clássica. Então, acho que aqui nós estamos tratando de uma visão de uma arte contemporânea, muito mais do que ficarmos presos só a uma arte clássica e moderna. Expressão e conteúdo. bem, esse estaria aqui como nosso terceiro eixo, mas sem hierarquia. Não existe uma hierarquia entre esses eixos. Eles todos estão no mesmo patamar de conhecimento a ser visitado, a ser reinterpretado, reapropriado por cada um de nós. Então, o que que nós falamos expressão e conteúdo ou forma e conteúdo? Ora, a gente como considera a arte como linguagem, toda linguagem é biplanar. Toda linguagem possui um plano de expressão e um plano de conteúdo. Nas artes visuais, os elementos básicos do plano de expressão são aqueles constituidores desse plano plástico em que ela se manifesta. Então, nós poderíamos tratar dos formantes ou de uma teoria de formatividade desse plano da expressão, que seria na parte nas artes visuais, seriam o ponto, a linha, a cor, a forma, a superfície, a textura, o espaço, entre outros elementos que vão formar a própria composição plástica que vai designar orientações espaciais, movimento visual, direções espaciais, equilíbrio, harmonia, contraste, ritmo, que vai instituir relações na biplanaridade como aquelas de figura fundo, entre muitas outras infidáveis relações que se constroem a partir desse plano de expressão. São, portanto, estão, portanto, nesse plano da expressão as diferentes materialidades e suportes que compõem o conteúdo, pois esse só se torna apreensível, pois é manifestado pela forma. Então, não existe forma sem conteúdo, nem conteúdo sem forma. A materialidade da forma é que produz o conteúdo. E o que nós almejamos que se compreenda aqui, é que não existe uma linha para que a gente identifique que ela está numa direção, a densidade dela, se ela é fina, se ela é grossa, se ela está na diagonal, se ela está na vertical, ou se ela é cheia, ou se ela não é, ou seja, não é para que a gente identifique como ela é, mas para que a gente reconheça que essa linha, junto com os demais elementos da expressão, compõem, formam efeitos de sentido, e esses efeitos de sentido são esse conteúdo que é materializado, que é posto nessa obra. Então, isso nós vamos trabalhar um pouquinho mais na frente, nós vamos retomar isso.